Agora vamos falar de uma coisa que faz parte das nossas vidas, mas muitas vezes nem notamos e deixamos passar. A classificação indicativa de filmes, desenhos, espetáculos, jogos. Esse tipo de rótulo é atribuído a qualquer produto audiovisual e serve para que os pais ou responsáveis legais possam decidir se aquele tipo de conteúdo pode ser consumido por menores de idade. Hoje o governo lançou um novo sistema de classificação indicativa. Confira na reportagem. Toda vez que o consumidor vai comprar algo no mercado, por exemplo, ele pode consultar o rótulo para obter mais informações sobre aquele produto. O que muita gente não sabe é que o mesmo se aplica aos conteúdos audiovisuais, como jogos, programas de TV, de rádio, filmes, séries, desenhos, espetáculos. E até aplicativos para celular. Só que nesses casos, o que vale é o selo da classificação indicativa. A classificação indicativa funciona da seguinte forma. Ela é dividida em três eixos. Sexo e nudez. Os conteúdos são divididos em grupos que variam de totalmente liberado a liberado acompanhado da presença do pai ou responsável e autorizado por este. Além dos consumidores, esse tipo de avaliação serve também para que os produtores e os fornecedores de conteúdos audiovisuais possam adequar o material de acordo com o público-alvo. Em cerimônia realizada no Ministério da Justiça e Segurança Pública, em Brasília, o governo federal lançou o novo sistema para classificação indicativa, aprimorando e atualizando antigas normas que estavam vigentes há mais de 20 anos. Agora, pais ou responsáveis legais terão um instrumento mais atualizado de classificação e poderão exercer de forma mais segura o direito de escolha sobre o conteúdo que crianças e adolescentes podem consumir. Ser extremamente transparente com o usuário, com a população, com aquele que usa determinado serviço que governo, seja governo federal, estadual ou municipal, ofereça. Outro ponto muito importante é que esse sistema permite também denúncias, que é algo que nós temos que ter, de certa forma, mais otimizado dentro do sistema e esse novo sistema permite isso. Além do lançamento do novo sistema, o Ministério da Justiça e Segurança Pública empossou seis novos membros do Comitê de Acompanhamento pela Sociedade Civil para a classificação indicativa. Uma política pública sem a participação social, sem a sociedade civil, ela perde um pouco do seu motivo de existir.